Acredita que eu não sei amar Quero que saiba que eu não sei amar Do teu lado eu quero aprender A amar você, amar você Eu e tu bebe, enguala cola tudo quando falo mal de ti Eu finjo fico surto, pra mim não importa o que eles falam Eu e tu, tu e eu lá no ninho como um passarinho Baby, vou te amar together, contigo quer ficar pra sempre